E aí galera tudo bem com vocês aqui quem fala é o Rick e hoje eu vou trazer para o canal uma série do Don't Starve eu andei falando aí com os inscritos com os amigos meus e eles pediram para eu fazer essa série aqui então tô começando ela hoje e espero que vocês gostem é primeiro como hoje é o primeiro dia eu vou somente pegar recursos certo e quando chegar a noite eu vou falar para vocês o que que eu faço aqui porque os cinco primeiros dias eu geralmente só explorar o mapa e procuro um local para poder fazer meu acampamento além de procurar porcos é aranhas e também beleza e olha aqui já tá o cemitério achar o bioma de pedra e os bífalos e os coelhos e tudo mais nossa que ótimo já achei aqui os bioma de pedra então aqui no primeiro dia eu pego tudo que eu vejo a gente dá para fazer um machado beleza cortar essa árvore aqui eu dei cortar a árvore assim porque demora muito eu vou colher umas flores aqui do chão para poder fazer meu chapéu de flores eu comecei aqui o jogo no outono porque é mais simples então recomendo vocês também a começar no outono que nós já temos mel ali embaixo eu já pude ver que já tem um bioma de o bioma do xadrez isso aqui vai ser bem importante mais pra frente não 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 foi sair daqui não dá para ficar aqui agora não eu tenho que achar os porcos e aranhas então como esse aqui é é igual para todo mundo não tem muito o que falar só pegar os itens aqui que a gente acha do mundo preciso pegar bastante gravita e bastante palha bastante graminha quer dizer para fazer algumas traps que eu vou precisar para utilizar nas aranhas quando eu achar o ninho delas beleza então eu vou jogar esse primeiro dia aqui e vou mostrar o que eu faço durante a noite e aí depois quando eu achar um local bom para fazer meu acampamento aí já achei as aranhas aqui ótimo quando eu achar um local bom para fazer meu acampamento eu já eu volto com o vídeo e mostro para vocês onde que vai ser beleza beleza aqui já tem teia até não já tem um ninho de aranha coelho perfeito só plantar isso aqui que não vou precisar isso aqui agora são 12 flores que eu preciso 11 12 certo aqui vamos fazer tá aqui já deu uma exploradinha bem interessante eu vou descer aqui andar aqui pela por essa parte porque aqui é o personagem corre mais esse tipo de de chão aqui e já tem os cavalos tem que trazer os mobs dos cavalos também né acho que eu vou usar essa esse save aqui que eu comecei agora para trazer para o canal esqueci tinha esquecido do daqueles cavalos ali beleza ah deixa eu só fazer uma tocha que eu vou precisar disso aqui mais para frente pegar flint precisa fazer uma picareta também beleza ah só falar para vocês aí hoje eu comprei o don't strive together eu só estou esperando aqui como eu paguei por boleto então vai demorar um pouco para chegar vai demorar um dia mais ou menos um dia é útil e quando chegar aí eu talvez eu traga vídeos também para o canal do together com os inscritos que eu tenho aí no canal ou então pessoas aleatórias mesmo para jogar caramba aqui não tem continuação ah ótimo aqui já tem já tem esse bicho aqui que esqueci o nome dele agora esse lugarzinho aqui parece ser bom também para fazer o acampamento ah não precisa achar os bífalos ainda e os porcos aqui já tem aqui já tem abelha ah essa parte aqui vai ser vai ser boa ah aqui pessoal vou mostrar para vocês o que que eu faço como nós estamos no primeiro dia os cinco primeiros dias para encontrar um lugar para fazer acampamento eu faço isso eu não faço fogueira eu faço essas tochas aqui e continuo andando no mapa para abrindo ele para não perder tempo parando entendeu pegar pedra pegar flint que eu vou precisar disso aqui vou precisar fazer mais uma então eu recomendo vocês fazerem isso a não ser que vocês queiram fazer o acampamento de vocês em qualquer local entendeu aí já é um gosto de cada um eu prefiro os cinco primeiros dias ou até encontrar um lugar legal que tenha pedras por perto que tenha não vou falar porcos porque porcos eu vou fazer a vilinha é perto do meu acampamento mas que tenha além das pedras que tenha também é como é o nome daquele negócio lá é os bífalos e os coelhos porque eu carne é bastante importante também nós conseguimos ir longe no don't starve beleza pegar isso aqui oh caramba por enquanto eu tô com 75 de fome por enquanto eu não vou comer não porque tem bastante aqui achei que eu tava procurando também que é muito importante buraco de minhoca deixa eu pegar essa semente aqui vamos pular aqui pra ver onde que ela vai nos levar como opa cachorro beleza aquele buraco de minhoca nos leva aqui pro aqui pro bioma do deserto tenta aí pessoal eu vou eu vou jogando aqui quando encontrar um local da hora pra fazer acampamento eu volto com o vídeo e também e também vou explorando o mapa daí conforme eu achar as coisas que eu necessito eu vou fazer o mapa eu vou fazer o mapa até o mapa até o mapa da falando pra vocês o que eu achei durante o mapa, durante a caminhada aqui no mapa, tudo bem? Então, já já eu volto. Então, beleza, galera, voltei aqui. Eu já dei uma explorada bem ampla aqui no mapa, como vocês podem ver aqui, ó. Eu estou no dia 4, então eu já achei tudo que eu precisava, que são os porcos aqui. Aqui tem bífalos e coelhos, tem bastante ninhos de aranha por aqui, como vocês podem ver no mapa. E aqui tem pedra, então é isso que eu preciso de momento. Aqui, vindo pra baixo, eu achei também essa... Taut Stone. Então eu vou já apertar aqui, né, caso eu morrer eu já renasça aqui. E aqui vai ser o local que eu vou fazer a minha... O meu acampamento, onde que eu vou me estabelecer. Eu só vou fazer um pouco mais pra cá. Deixa eu ver. É aqui pra ser um local bom. Então eu vou fazer aqui. Beleza, vamos fazer aqui nossa máquina de ciência. Fazer aqui minha máquina de ciências. Beleza. O que nós precisamos fazer agora? Precisamos fazer essa segunda máquina aqui, que é a máquina de alquimia. Então nós precisamos... Ah, deixa eu ver. Beleza. Deixa eu comer essa cenoura aqui. Beleza, deixa eu cortar aqui umas árvores. Que eu vou precisar de quatro madeiras. Então eu vou ter que refinar isso aqui. De quatro tábuas, na verdade, né. Então eu vou ter que refinar das madeiras. Deixa eu vir aqui pra ver. Beleza, eu só tenho uma. Essa aqui vai ser a minha meta, então. Por enquanto. Fazer aquela máquina de alquimia. Deve ter que pegar ouro ali em cima. Por isso que é bom você fazer perto de onde tem a... Pedras e tudo pertinho. Uma coisa da outra, entendeu? Ou então tem um buraco de minhoca, como aqui, ó. Esse buraco de minhoca aqui. Ele vai trazer eu pra cá, ó. Nessa parte aqui, ó. Então, é muito bom. Este local aqui que eu achei. Então, beleza. Deixa eu... Só ir ali. Já pegar ouro. E se eu achar árvore no caminho, eu já vou cortando também. Deixa eu plantar isso aqui, porque eu não vou precisar agora. Aqui é o cemitério também. Aqui, deixa eu cortar isso aqui. São três madeiras pra fazer a tábua? Eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Não, são quatro... São quatro madeiras. Aqui, aqui já dá pra eu fazer. Beleza, agora eu só preciso... De uma picareta. Que eu vou precisar de ouro. Eu já pego essas pedras também, porque eu vou precisar mais pra frente. Tomara que tenha mais ouro pra cá. Aqui. Aí, ali, perto de onde que eu vou começar a fazer meu acampamento... Onde eu comecei a fazer... Já tem... Aranhas. Então, eu já vou... Fazer umas traps e colocar ali. Precisava de mais um ouro só. Lá pra cima tem, mas ali pra cima é meio perigoso, porque tem aqueles cavalos lá. Mas não tem problema não, vamos lá. Ah, e depois que a gente já começar a se estabelecer, já ficar bem... A gente tem que já... Precisa de comida. A gente precisa já se preparar pro inverno. Porque depois do outono é inverno. Então, já começar a fazer as roupinhas, fazer tudo. Fazer a geladeira. Beleza, deixa eu só... Quebrar esse último aqui. Caramba, eu já tinha uma picareta. Beleza, deixa eu voltar lá agora, que acho que já dá pra fazer o que eu preciso. Cadê? Onde que eu comecei a fazer? Xiii, tô longe, hein. Fazer mais um desse aqui. Comer isso aqui, que dá tempo de chegar até lá. Caramba, eu treino pro lugar errado. Beleza, deixa eu já fazer essa fogueira aqui. Cadê? De duas... Ah, não vai dar pra fazer. Caramba. Tá, deixa eu fazer a minha máquina de ciências, então. Tenho que fazer dois electrododes. Hum... Deixa eu afinar mais pedra aqui. Deixa eu afinar mais pedra aqui. Mais uma. Beleza, já vou colocar a minha pedra aqui, de alquimia aqui. Perfeito. Agora eu preciso fazer essa fogueira definitiva. Preciso de mais duas. Então, deixa eu ir cortar. Preciso de mais duas madeiras. Deixa eu ver se tem árvore grande aqui pra eu cortar, porque daí já vem três, né. Preciso pegar comida também. Tá, deixa eu ir atrás de comida agora. Antes que eu morra. Bom, quando você começa assim, um novo jogo é que sempre tem bastante comida, tem bastante coisa, né. Bastante recursos. Isso é bem legal. Aí depois quando você já passa lá uns... Duzentos, trezentos dias, já fica tudo escasso. Então, eu vou jogar esse último dia aqui e vou encerrar o vídeo. Vou pegar esse aqui já que eu vou precisar. Ó, isso aqui vai ser muito importante daqui a um tempo. Ah, não tem nenhuma coisinha aqui, né. Ah, tem, 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 tem. Vem cá. Pega isso aqui. Vou pôr isso aqui. Vou pôr essa... Essa pétala aqui, que o peru vem. Daí quando ele vira, a gente vai lá e... PÁ! E ataca ele. Beleza, deixa eu plantar isso aqui, porque eu vou precisar mais pra frente. Pronto, agora a gente já tem comida suficiente pra... Uns dois dias aí. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Blue Muxirron. Vou pegar esse aqui que vai ser bastante importante. Deixa eu já fazer umas... Umas traps aqui. Colocar aqui, porque... Cortar essa árvore aqui que tá atrapalhando. Beleza, já tem o Teia. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Esses... Essas cabeças de porco aqui também eu vou quebrar depois. Porque vem rabicó. E é bom. Deixa eu colocar isso aqui que eu não vou precisar agora. Tá. O que que eu vou precisar fazer aqui? Deixa eu fazer a minha fogueira definitiva. Vou fazer ela mais ou menos... Aqui. Beleza, beleza. Deixa eu só cozinhar essas... Carnes aqui do Peru. Certo? Agora o que que nós vamos precisar fazer? É... Alimentos, né? Preciso pegar cocô... E pedra. Pra fazer nossas hortinhas. E depois... Fazer a nossa panela. Então... Certo. Deixa eu vir aqui. Ou vou quebrar aquelas pedras ali pra fazer a panela já. Que vai ser bem importante. Aqui, ó. Deixa eu só fazer mais uma... Trap. Pra colocar aqui. Deixa eu colocar desse lado aqui. Porque como ele vai vir pra cá. Nossa! Passou direto. Que mentira. Tá. Tem problema não. Deixa eu quebrar essa pedra aqui. Porque ela aqui não vai ter importância... Ah! A Nithy também vai ser importante mais pra frente. Só que eu não preciso agora. Então eu vou deixar aqui no caminho. Deixa eu quebrar isso aqui. Cortar essa árvore. Seria uma zica muito grande se saísse o Trigord, né? Mas eu nem cortei muitas árvores e tô replantando. Então eu acho que ele não vem ainda, não. Ah! Preciso pegar cocô também. Só plantar isso aqui já. Já pegar isso aqui e comer. Ó o Pirula. Deixa o Pirula. Beleza. Mais semente aqui. Cadê? Preciso ir lá pegar cocô. Mas antes eu vou colocar fogo aqui nessas árvores. Porque eu vou precisar de... De carvão. Deixa eu só pegar o carvão aqui já. Vamos fazer a panela já no começo. A panela e a geladeira. Se você achar gears. Ou... Achar os bichos que dropam gears. Porque... Já... Já... Uma mão na roda, né? Você tendo a panela e a... A geladeira. Tá. Preciso de mais pedra. Isso aqui só não vai dar, não. Caramba, vou ter que voltar lá pra esquerda. Tá. Já vai anoitecer. Deixa eu colocar fogo aqui. Beleza. Deixa eu colocar esse ouro aqui. Que não vou precisar de isso agora. Nem isso. Tá. Pra fazer aqui a... A panela. O que que eu vou precisar? Opa. Calma aí. Deixa eu colocar esse aqui que eu tenho bastante. Pra fazer a panela eu vou precisar... De três... Pedras cortadas. E seis carvões. E seis carvões. Só tenho três. Não. Beleza. Deixa eu só cozinhar essa... Cenoura aqui. Comer. Na verdade eu acho que eu vou fazer... Uma... Mochila. Cadê? Aqui, ó. Fazer uma mochila. Porque aí eu consigo carregar mais itens. Ah, eu não gosto de ficar parado, cara. Nos primeiros dias. Então eu vou indo buscar mais recursos aqui. Deixa eu colocar fogo já nessa árvore. Porque eu perdi muito tempo a parada. Deixa eu ver se a gente tem mais árvores aqui. Preciso de mais três, né? Oh, colocou fogo no negócio. Doe, mano. Certo. Deixa eu só pegar aqui. Pegar essa cenoura. Pegar isso. 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 Apesar que eu não vou precisar... Disso agora. Das cinzas agora. Mas é bom já pegar. Tá. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer uma armadura também. Porque eu vou ter que ir lá matar os... E uma lança. Porque eu vou ter que ir lá matar... Preciso de uma corda. Não precisa de tanta coisa. Preciso de tudo, na verdade. Certo. Deixa eu fazer aqui a... Crock pot. Vou fazer a crock pot aqui. Colocar a geladeira no meio. Tá. Beleza, beleza. É... Tá. O que eu vou precisar agora? Vou precisar fazer uma armadura. Cadê a armadura? Fazer uma lança primeiro. Deixa eu fazer aqui... Uma corda. Beleza. Já faço a lança. Já deixei equipada. Armadura. Preciso de madeira. Deixa eu fazer uma pá. Deixa eu fazer uma pá também. Cadê a pá? Aqui. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu vou ver o feedback de vocês aí deste vídeo. Se o vídeo for bem, eu continuo a série. E... Se não for também, talvez eu continue ou não. Eu não sei. E vou esperar meu Together chegar. Se vocês quiserem, podem mencionar aí na Steam. Que daí depois nós podemos ver se jogamos juntos. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e... Tchau! 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 Obrigado.